Olá a todos, né? Vamos falar um pouquinho de atividade física? Eu sempre falo que a minha maior dificuldade no consultório é convencer as pessoas a fazer atividade física. É lógico que é difícil. Você trabalha o dia inteiro, você tem filhos, você tem outras prioridades, você quer dormir até mais tarde, você quer dormir mais cedo, e aí você tem que colocar um horário para fazer atividade física. Eu sempre falo que o momento de ir para atividade física é sempre difícil. É a hora que vem aquela desculpa, ai hoje tá meio frio, ai hoje eu tô meio cansada, ai hoje tocou o despertador, você fala, ah hoje eu não vou. Então assim, a hora que você tá lá, você fala que bom que eu vim, mas realmente no movimento de ir é muito difícil. Então você tem que ter estratégias, vem, né? A minha estratégia, por exemplo, é colocar o despertador para eu tocar, tocou, eu não penso, eu levanto e vou fazer minha bicicleta, por exemplo. Eu faço karatê também. No karatê, eu tenho dia e horário. E eu vou a pé. Então eu já falo, não penso, eu vou. Porque se você começar a pensar, eu falo que nada é mais gostoso que a nossa cama e o nosso sofá. Agora, muito importante é a gente ter planos Bs para atividade física. Então eu encontrei minha atividade física, eu gosto de andar na rua, eu gosto de andar no parque, eu gosto de pedalar. Eu preciso ter um plano B. O que é um plano B? Plano B é a gente tá vivendo um momento de alteração climática, né? Aliás, tem um podcast que eu gravei aí com o Henrique e a Mars, que é muito legal, sobre alterações climáticas. Se você não ouviu, ouça. E a gente não sabe, o tempo muda de uma hora para a outra. Então vamos supor que você se programou para acordar cedo e andar no parque. E aí você levanta e está chovendo. Você não vai andar na chuva, né? Então, você tem que ter um plano B na tua casa, no teu apartamento. Tipo assim, aquele dia que eu acordei cedo e eu não consegui ir fazer a atividade física que eu queria, o que eu posso fazer? Vou andar em casa? Sempre ter o plano B. Ah, no inverno, tá frio. Então é muito comum as pessoas fazerem atividade física no período de verão, primavera. Chega no inverno e fala, ah, eu não tô fazendo nada porque tá muito frio. Então eu tenho que pensar nisso. Então, ah, no frio eu vou fazer outra coisa? Porque a atividade física funciona quando eu faço regularmente. Quanto mais condicionado eu tô, mais cedo dentro da atividade física eu começo a queimar gordura. Porque geralmente a quantidade maior de gordura, ela é queimada a partir de 30 minutos de exercício. Mas se eu tô condicionada eu posso queimar mais cedo. Então é muito importante eu ter plano B. E se eu faço atividade física com alguém, eu ter também o plano B de ir sem essa pessoa. Porque se é difícil eu ter uma estratégia pra ir, imagina duas pessoas terem estratégia pra ir. Então se uma tá com preguiça, a outra não leva, não vai. Então eu preciso ter, ah não, eu vou sozinho, né? Muitas vezes eu preciso contratar alguém pra me acordar. Porque se a pessoa, né, afinal eu tô pagando, eu vou fazer. Como muita gente fala, ah, eu rezo todo dia pro personal não vir, mas ele vem. Então assim, você tem que ter estratégia. Você tem que se programar pra fazer o ano inteiro. Porque fazendo o ano inteiro você tem os benefícios. Não só de controlar peso, de perder peso, mas também o benefício de diminuir estresse. Reduzir a chance de doenças crônicas. Melhorar a massa muscular, que tem um benefício enorme. Principalmente pra quando a gente envelhece, né? Porque o nosso envelhecimento é uma consequência do que a gente fez ao longo de toda a vida. Então assim, precisa fazer e precisa ter um plano B. Tá bom? Lembre-se disso. Obrigada. 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 Obrigado.